Veja, até o presente momento eu não conheço nenhuma prova consistente que diga da participação do tesoureiro do PT em qualquer tipo de esquema de corrupção. O que ele tem dito até agora, e isso tem sido comprovado até então, é que as contribuições que foram feitas ao PT, todas elas foram feitas legalmente, foram aprovadas pela justiça eleitoral. Da mesma forma que foram para o PSDB, para o PMDB e para muitos outros partidos, inclusive em valores parecidos com os do PT. Vamos aguardar aí a evolução dos acontecimentos, mas até o presente momento não vejo o que justifica que ele seja denunciado. O senhor acha que ele tem que ser mantido na posição de tesoureiro do partido, mesmo com esse indiciamento, líder? Veja, isso é uma discussão que o PT tem que fazer. Eu prefiro não emitir uma opinião, ele também deve ter o aconselhamento do seu advogado de qual a melhor maneira de se defender. E eu creio que o partido, no momento adequado, se vier a surgir esse momento, vai debater essa questão com tranquilidade.